Essa é a minha composteira, que eu iniciei há duas semanas. Está com uma boa umidade, não está com um cheiro forte, aí está tudo certinho. Saudações, pessoas de perto e de longe. Meu nome é Roseli, moro na cidade de Jacareí, interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba. Bom dia, quero partilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com a compostagem. A compostagem chegou na minha vida a partir de uma tomada de consciência. Eu percebendo, a gente ouve muito sobre a questão do meio ambiente, da nossa produção de lixo. Muitas vezes produzimos um lixo nocivo, que não é possível de ser reciclado. Então, essa tomada de consciência foi me afetando. A questão de que a gente come alimento com veneno, dos agrotóxicos. Então, tudo isso me afetou de uma maneira positiva. E é isso mesmo, a gente tem que pensar a respeito disso, refletir. Porque isso nos afeta, a vida de todos nós, das pessoas da nossa família. Então, isso é algo que a gente tem que parar para pensar assim. E foi tomando essa consciência que eu comecei a buscar a compostagem. Mas no começo, eu tive muita decepção. Não dava muito certo. Sempre eu fazia alguma coisa errada. Aí eu fui me decepcionando. Mas não desistir da ideia. Porque o benefício é maior. A conquista de se conseguir fazer uma boa compostagem vale a pena. Então, durante esse período de pandemia, eu pesquisando, buscando mais. Porque eu comecei a tomada dessa consciência antes mesmo da pandemia. Mas com a pandemia, a gente começa a ficar mais em casa. E começa a cuidar mais, a se preocupar mais com a saúde. Aí eu fui pesquisando na internet, encontrei o curso do professor Bernardo. E o acompanhamento dele tem sido muito valoroso. Então, agora eu tenho muito resultado com a minha compostagem. E foi percebendo isso. As pessoas que moram em apartamento, que moram em lugares pequenos, fazendo a compostagem, reduzindo a sua produção de lixo, tomando consciência do seu consumo, reduzindo o seu consumo. A tomada de atitude, uma mudança de atitude, de comportamento que faz a diferença para o mundo. Não só para nós mesmos, mas para o mundo todo. Então, foi vendo e ouvindo tudo isso que eu pude perceber que é possível. E o curso do professor Bernardo tem me feito conquistar sucessos na questão da compostagem. Agora eu tenho a minha pequena horta, produzo os meus temperos, já colhi os meus tomates. Agora eu estou plantando alface. Então, assim, a gente vai de passo a passo conquistando aí uma qualidade de vida. É a compostagem um começo. E a gente fica feliz em ver pessoas, assim como você, que busca também fazer alguma coisa dentro das suas possibilidades. Dá um primeiro passo para fazer a diferença. A compostagem é só um pequeno passo. É como a gente aprende a andar de bicicleta ou dirigir um carro. A gente vai se empenhando, buscando conhecimento, se aprimorando na prática. E com o acompanhamento do professor Bernardo é muito fácil. A compostagem é algo fácil, mas exige da gente persistência, disciplina, atenção, comprometimento. Essa mudança de atitude que a gente vai tendo no dia a dia e que a gente leva para a vida toda. E a gente deve passar isso de geração em geração para que a gente possa conquistar esse mundo melhor que a gente tanto quer. Não só para a gente, mas para todos. Então, faça você também essa experiência com o curso do professor Bernardo com a compostagem. Pois vale muito a pena.